Mas nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos e daqui a pouco a gente fica bravo porque eles nos fazem faltas excessivas e a gente reage de forma errada. Eu fiz isso já na minha carreira. Está errado? Está. Mas existem uma série de aspectos que são importantes para que a gente tome cuidado para não generalizar e principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole, do Neymar e do grande coração que ele tem.